Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão ligada às disciplinas de história e sociologia, trabalhando a temática da cultura e patrimônio. Na primeira imagem que nós temos, que corresponde ao texto 1, nós temos um artesão preparando um instrumento musical. Conforme nós podemos observar a imagem, ele utiliza técnicas artesanais. Já no segundo texto, nós temos a leitura do seguinte trecho. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Então, esse texto foi retirado do livro Cultura, Política e Leituras do Passado, Historiografia e Ensino da História. Vamos à pergunta. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como A. Artefatos sagrados B. Heranças materiais C. Objetos arqueológicos D. Peças comercializáveis E. Conhecimentos tradicionais Pausa o slide E. Tente resolver Pois bem, se você permaneceu até aqui, isso significa que você quer a resposta correta, não é? Então, vamos à resolução. Se você escolheu a alternativa E como correta, você acertou. Por quê? Porque o texto 2 já nos passa referências sobre a questão da importância de guardar e definir os conhecimentos ligados ao patrimônio cultural. Por quê? O patrimônio cultural, ele é importante porque ele remete à identidade de um determinado povo. E essa identidade acaba estando ligado aos costumes, às tradições e aos conhecimentos tradicionais. Ou seja, na imagem acima nós temos um artesão desenvolvendo um instrumento musical com técnicas próprias. Eu e você, nós poderíamos até tentar, mas nós não iríamos conseguir desenvolver um instrumento musical com a perfeição deste senhor que está preparando. Por quê? Porque nós não temos a técnica e nós não temos os conhecimentos tradicionais pertinentes à elaboração deste instrumento. Ok? Então, a A está errada. Por quê? Porque o texto, ele não chama a atenção para a questão de artefatos sagrados. É um instrumento musical simples que o homem ali está fazendo. Simples para ele. Porque para nós, nós não iríamos conseguir fazer isso aí. Heranças materiais. O texto está falando sobre a questão do patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, ele agrega tudo. Herança material, digamos assim, eu estou limitando aquilo que está sendo proposto pelo texto. Objetos arqueológicos. Objetos arqueológicos. Então, apesar de estar inserido dentro do patrimônio cultural, é importante que o próprio texto já nos diz que a questão do patrimônio cultural nacional também nos permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas que revejam as imagens e alegorias do seu passado do que querem guardar e definir como identitário. Então, objetos arqueológicos, por mais que tenha o valor histórico, não está falando nada a respeito deles dentro do enunciado. Então, eu já posso descartar. E em relação à alternativa D, peças comercializáveis. Apesar do artesanato poder ser comercializável, tanto que se você visita lugares turísticos, principalmente dentro do Brasil, sempre tem lá o artesanato típico do local. Mas, o texto, ele não foca no comércio de produtos artesanais. Então, eu posso excluir. E me sobra, então, a alternativa E, que agrega conhecimentos, valores, costumes e tradições. O que está inserido dentro do patrimônio cultural. Ok? Ok.